João como é que isto foi? Esta primeira PEC não correu bem no início estava assim um bocado atribuado o terreno muito escorregadio depois começou a ficar melhor o terreno depois da assistência e a rolar bem até ao final mesmo quase a acabar tive uma queda perdi um bocadinho de tempo mas agora é que fará com os resultados e preparar a moto para amanhã